Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da DISC Recuperar. Hoje eu estou aqui com esse CCE, o problema dele é que ele está ligando sem dar imagem. O cliente explicou o seguinte, de acordo com ele estava atualizando o sistema e como demorou muito ele perdeu a paciência e forçou o desligamento da máquina. E depois disso ele liga, porém, não precisa nem colocar a fonte, a bateria dele está boa. Bom, estava boa. Ele roda, faz tudo, ele funciona perfeito, porém realmente não dá imagem. Não dá imagem nem nessa tela e nem no monitor externo. Vou ligar lá o monitor externo. Lá também não dá imagem, vai ficar assim. Ok? Bom, já falei com o cliente aqui, já está aprovado o orçamento. Então, vamos para o reparo. Eu acredito, ou pelo menos vamos para a tentativa de reparo. Eu acredito que o problema aqui é BIOS, tá pessoal? Provavelmente ele corrompeu essa BIOS. Então, é por isso que ela está ligando sem dar vídeo. Nós vamos regravar essa BIOS aqui. Ok? Ok? Tchau. Tchau. Bom, olha aí pessoal. Acabei de fazer a regravação do BIOS. Seguinte. Essa placa, ela... Essa aqui é um notebook do CCE, tá? Da CCE. Então, ele vem com a BIOS da CCE. Porém, eu nunca consegui achar essa BIOS original em nenhum site para poder baixar. E sempre quando chega algum notebook do CCE aqui, geralmente o problema é sempre o mesmo. É sempre BIOS, tá? Então, quando eu regravo, eu regravo ele com a BIOS da Positivo. Ele funciona até melhor, para te falar a verdade. Porém, assim, infelizmente, quando, se caso foi esse o problema mesmo, a gente vai ligar aqui agora e vamos ver. Mas vai aparecer na tela Positivo. Mas geralmente todos os meus clientes entendem contar isso, porque é só a logo mesmo que vai aparecer. Não tem problema nenhum, né? E aí a pessoa acaba aceitando numa boa. Tá? Infelizmente, eu realmente nunca encontrei. Eu nunca... Já pesquisei, já gastei bastante tempo. E nunca consegui encontrar. Bom, vamos lá. Acabei de fazer a solda. Tá um pouquinho quente, mas tá tranquilo. Vou ligar ele aqui. Vamos virar aqui. Conectar aqui. Aí. Vamos ligar aqui a fonte. Ó, tá lá marcando. Dezenove. Já tá até aguardando para ligar. Vou abrir aqui. Vou pressionar o botão para ligar. Ó. A luz acendeu. Vamos ver aqui. Deu certinho. Olha lá, apareceu. Ó, positivo. Tá vendo? Mas o importante é que deu certo. Ok? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, pode deixar seu dislike. Porém, não se esqueça aí de se inscrever no meu canal. Ok? Inscreva-se no canal, marque o sininho. E em breve eu vou postar aí mais vídeos. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.